Depois de muitos anos de espera, rumores e expectativas, finalmente o primeiro trailer de GTA VI está disponível. No vídeo de hoje vamos comentar o trailer e falar um pouco das expectativas para esse novo capítulo da franquia. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo! Na semana passada a internet veio abaixo com a primeira prévia oficial do próximo jogo da franquia GTA. Mesmo com apenas 1 minuto e 31 segundos, o trailer nos deu uma noção do quão ambicioso o game vai ser. E isso se reflete nos NPCs, beleza gráfica e história. Também tivemos a confirmação da data oficial de lançamento prevista para algum momento de 2025. Claro que uma das primeiras coisas que chama a atenção são os gráficos de GTA VI. Parece ser o primeiro jogo que vai elevar todo o potencial das novas gerações a outro patamar. A iluminação impressionante de Red Dead Redemption 2, com focos de luz entrando nos cenários e a luz refletindo na pele dos personagens, parece ter encontrado sua evolução pela Rockstar aqui. Somente esse aspecto já cria um senso de realismo muito superior e, claro, torna as imagens um deleite à parte. O clássico cenário de Vice City está simplesmente impressionante. Os prédios interiores e exteriores, a areia da praia, a água... Bom, as imagens falam por si só. Outra coisa notável é a quantidade de NPCs espalhados pelo cenário. Na comentada cena da praia que abre o trailer, podemos ver uma quantidade imensa de NPCs, cada um deles com um comportamento variado e único. Se com Red Dead Redemption a Rockstar já impressionou com NPCs tendo personalidades diversas e suas respectivas rotinas, consegue imaginar o que GTA VI trará com isso? É ambicioso, mas talvez estejamos perto de ter um mundo aberto, mais vivo e já feito na história dos videogames. A modelagem dos personagens é outro ponto que merece destaque. As expressões faciais estão impecáveis, mas o que chama mais atenção é a física presente nos cabelos. Nos pequenos momentos onde vemos os personagens realizando algum movimento e os cabelos se mexem de uma maneira natural e fluida. É simplesmente impressionante. Temos uma promessa gráfica interativa de outro mundo. Já podemos nos empolgar? É claro que sim. Se tem uma coisa que os fãs de GTA e Rockstar já estão acostumados é em como os jogos fazem uma sátira da vida real. Nesse primeiro trailer tivemos uma prévia disso. A começar que as redes sociais parecem que vão desempenhar um papel significativo durante a campanha do game. Temos poucas informações ainda, mas talvez exista uma própria rede social dentro do jogo, onde podemos ver os NPCs comentando as maiores bizarrices por aí. Se os absurdos que vemos no nosso dia a dia chocam, aqui vai ser um dos principais alvos de diversão em comentários ácidos do jogo. Algumas cenas do trailer são adaptações diretas de acontecimentos reais. A mulher com os martelos que aparece na prévia, por exemplo, é uma paródia de um famoso vídeo de uma mulher que cometeu atos racistas contra um homem nos Estados Unidos, também usando dois martelos para ameaçar a vítima e quebrar seu carro. O jacaré na piscina, um dos momentos que mais chama a atenção no trailer, também vem direto de um vídeo onde um animal semelhante invadiu uma piscina de uma residência americana e precisou ser removido por um policial. A mesma coisa se aplica no jacaré que invade o mercado, no trailer que também aconteceu, só que no Walmart. Também há outros elementos, como o rapaz pintando preso pela polícia, o coringa da vida real, o vizinho pelado e outras bizarrices que o jogo vai adaptar pela sua própria campanha. E aí o que podemos esperar? Mais um capítulo GTA causando aquelas polêmicas das quais a Rockstar já está acostumada bem. É isso que a gente adora! É, tá bom! Mas e quanto à história? Até o momento temos poucas informações, mas o que sabemos de concreto é que teremos uma protagonista feminina pela primeira vez na franquia, que se chamará Lúcia, e um coprotagonista chamado Jason. O enredo do jogo parece que focará ao redor desse casal de criminosos. E como já comentado, é uma dinâmica meio que Bonnie e Clyde. Esse tipo de elemento é inédito na franquia, e pode trazer uma história que não apenas brinca com a galhofa costumeira, mas que também pode ser um pouco mais profunda e dramática ao mesmo tempo. Lembra de Red Dead Redemption? Pois é. No cenário de hoje, com tantos games tratando de narrativas mais profundas, é a vez de GTA fazer o mesmo e ir muito além do que fez em capítulos anteriores, e entregar a experiência interativa e de história definitiva da franquia. Afinal, foram mais de 10 anos de espera. Eu confio na Rockstar e vocês. E não esqueça de deixar nos comentários as suas expectativas de GTA 6. E o que mais chamou a atenção no trailer. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.